E agora a gente muda de assunto para falar sobre o aumento do consumo do gás natural encanado aqui no Brasil. O gasoduto Bolívia Brasil fornece para a região, ou seja, esse aumento de cerca de 6% também está ligado aos hábitos de moradores e indústrias do noroeste paulista. Cheiro de café quentinho a qualquer hora do dia na casa da dona Leila. Por aqui, mesmo no calor, todos os chuveiros da casa têm água aquecida. Há cinco anos, a conta de energia elétrica deixou de dar sustos. Para mim foi uma surpresa, e uma surpresa positiva. Dois motivos, eu não preciso ter a preocupação que o gás vai acabar no meio de uma refeição. Ele é muito mais econômico. Da cozinha ao banheiro, água aquecida sem sustos no fim do mês e sem interrupções. O consumo de gás natural no Brasil cresceu 6% no primeiro semestre em comparação com o mesmo período do ano passado. Quando você vai comprar é caro, você assusta, você não está acostumado, é um valor até alto. Mas é uma vez só, você compra e vai ser para o resto da vida. A gente tem mania de reclamar, reclamar. Não, esse para mim é um custo muito bom, eu gasto com gosto. Essa demanda não foi só sentida no segmento residencial, mas também no comercial, automotivo e industrial. Todos registraram recorde de consumo. O levantamento é da Associação Brasileira das Empresas Distribuidoras de Gás Canalizado, a Abigás, e registrou o maior volume de gás natural, mais de 61 milhões de metros cúbicos por dia. A Aracatuba é responsável pelo consumo de 8% de gás distribuído pela empresa Gás Brasiliano, que atende 375 municípios do Noroeste Paulista, fornecido pelo gasoduto Bolívia Brasil. O crescimento quase ninguém vê, mas a rede que transporta o gás se espalha cada vez mais. Este ano, o consumo deve firmar em pouco mais de 21 milhões de metros cúbicos de gás natural. O volume é maior do que o do ano passado, quando foram consumidos mais de 20 milhões de metros cúbicos. Um aumento tímido por falta de investimentos em expansão da rede, mas que instiga novos projetos. A expectativa é ampliar para São José do Rio Preto e Presidente Prudente. Com isso, o consumo dessa fonte de energia terá um salto nos próximos anos. Esta padaria e restaurante funciona há 11 anos em Aracatuba e já passou por várias reformas, mas nem de longe, a mais significativa foi a aquisição do gás natural. Antes, eles sofriam com o abastecimento, dependiam de botijões para dar conta da demanda. Foi aí que veio a mudança. Para a chapa ficar sempre no ponto, uma nova rede de energia foi feita. Um custo-benefício que deixa o dono satisfeito. O que nos levou ao gás encanado foi que o custo dele é um pouco mais alto do que o vasilhame e o abastecido. Porém, custo-benefício nos favorece. Uma vez que ele trabalha em baixa pressão, isso nos dá o direito de não pagarmos periculosidade. E quando há algum tipo de vazamento, ele é estancado na hora. Então, nós também temos a questão de segurança. Obrigado. 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 Obrigado.